Bem, a minha história no PSD é naturalmente muito mais curta do que algumas das histórias que nós ouvimos aqui hoje. Eu tornei militante do PSD no tempo em que era presidente do partido, o doutor Dorão Barroso, foi ele que me convidou e que apadrinhou a minha entrada no PSD. E eu lembro com particular entusiasmo e até alguma emoção a forma como ele me convidou e que me convenceu a ser militante do PSD. Eu entrei nas listas como deputada nas eleições de 2002 ainda como independente e o doutor Dorão Barroso gostaria a determinado momento celebrar o aniversário do partido com um conjunto de mulheres vindas da academia, das universidades, de vários setores profissionais quisessem naquela altura iniciar a sua militância. E eu diria que utilizou relativamente a isso um método absolutamente invencível, porque pediu a intervenção para me convencer, pediu a intervenção da doutora Leonor Beleza. A doutora Leonor Beleza tinha sido minha assistente de direito da família na Faculdade de Direito de Lisboa. Era uma pessoa por quem eu tinha uma enorme admiração há muitos anos e, portanto, eu que tinha ainda nessa altura algumas dúvidas sobre o facto de me tornar militante do partido, porque achava que a minha forma independente de ser e de alguma maneira indisciplinada era capaz de não se coadunar bem, a minha natureza podia não ser facilmente compatível com aquilo que eu achava que devia ser a disciplina de pertencer a um partido, fui absolutamente convencida pela doutora Leonor Beleza e também por um argumento que o doutor Dorão Barroso na altura utilizou, que foi, se há partido mais indisciplinado do que este, não me parece que isso seja um problema.